Se você não tivesse levado a nossa filha embora, né, bolete? Olha que você não me recrimine, Mercena, você não me recrimine. Ah, eu não tô lhe recriminando. Bom, bom. Ah, eu tô só dizendo que você devia de usar um pouco mais a cabeça, homem. Fazer o quê? Ai, traz ela de volta pra ela tomar o lugar que é dela naquela bendita escola. Pra tomar o lugar que é dela e cair nos braços daquele moleque atrevido? Mais nunca, Mercena. Olha que eu prefiro perder a eleição do que ver nossa filha nos braços daquele um. Tá certo, tá certo, bom. Claro. Mas depois você não se queixe. Mercena. Você não pensa, não. Tô sofrendo que nem o C. Eu sei, Bonete, eu sei. Ela podia se apaixonar por qualquer um. Qualquer um. E eu não ia me importar com isso. Mas pro fim daquele infeliz... Oh, Deus. Eu posso lhe dizer uma coisa, Bonerj. Fale. Se alguém... Tentasse me separar de você. Aí eu também ia lutar. Com unhas e dente, como ela tá fazendo. Porque o amor... É assim, Bonerj. O amor... É assim... É assim... Era só acenar que ela vinha correndo. Podia usar ela pra fazer esse um nazuca. A pobre não tem culpa de nada. Isso não tá certo. Não tá certo, não. Não. Tobias! Quer garopo, professora? Não. Obrigada, Tobias. Sua irmã esteve lá na escola assistindo a aula É, eu sei Estão dizendo por aí Que a professora tem a paciência de jor Pra ensinar essa caboclara e ignorante Eles não são ignorantes, Tubi Eles apenas não tiveram chance de aprender mais cedo Ah, senhora me desculpe, o que aconteceu? Não me peça desculpas, Tubi Por favor É que eu estava desnorteado Eu já disse que não tem importância Você gostou? Você é muito presunçoso, Tubi Eu acho melhor você seguir o seu caminho E eu o meu Não tem Professora Se você não fosse fia de quem é Eu entendo que seria capaz de me apaixonar por você Não tem, professora Tobias Ela não merece Que você sofra desse jeito por ela Não tem Você sabe que as canções são todas feitas pra você E vivo porque acredito nesse nosso boi do amor Eu acho que as canções são todas feitas pra você Eu acho que as canções são todas feitas pra você